Olha, vou começar aqui com a Vilma, que é essa simpatia de amiga e de pessoa que tá sempre aqui. Oi, Vilma! Olá, querida. Boa noite, tudo bem? Tô conectando em cor de rosa. Nossa, maravilhosa. Tô ansiosa pra recebê-la. Breve vai estar aí. Ah, tá linda, tá linda. Viu você fazendo a apresentação, lendo o pé fácil, a orelha. Tá muito bonita mesmo. Imagina o restante como é que não está, né? Aí você vai ver quando chegar aí. Já mostrei muito. Vai chegar pra vocês também o mostrador. Que lindo. Ah, que lindo. Perfeito. E você hoje vai ler algum poema pra gente, da coletânea, ou o seu? Eu vou ler aquele que você me sugeriu, né? O Lembranças. Tá? Quando fecho os olhos, um suspiro forte vem do coração. É de você que lembro. Não importa se penso no ontem, no hoje ou no amanhã, teu rosto desenhado na minha memória. Vivo das recordações e do medo de te perder, mesmo sem pique. Meu peito chora a tua falta, minha alma dói, dói fundo. O tempo passou sem dizer adeus e eu fiquei parada, esperando o teu sorriso. Desejando a noite, sonhando com você. Acordo com os versos escorregando e saindo pelos meus dedos finos, beijando o papel com tuas lembranças. Que linda, Vilma, gente. Obrigada. Maravilhosa. A sua mãe também está na coletânea, né? Está sim. Está sim. Ela não tá aqui comigo hoje. Não, não tá, mas o poema dela tá aí com você, não tá? Você tem o poema dela? No momento eu não tenho. Não tenho hoje. A mãe da Vilma, gente, a Vilma é uma gracinha. A mãe da Vilma tá participando. Mãe e filha. Obrigada. A mãe e filha tá participando. Mãe e filha, olha que coisa incrível, empoderamento. Mãe e filha na coletânea. Nossa, fantástico, né? Vilma, que linda. Eu vou passar agora pra Vânia Ponte. Prazer imenso, Vânia. Agora a gente tá se vendo, se conhecendo aqui através da telinha, nessa possibilidade que a internet nos faz. Se apresenta pra gente. Vânia Ponte está na coletânea Mulher Sexo Forte, fazendo a poética dela. Obrigada, Jami. Eu gostaria de agradecer toda a sua atenção na organização da obra. Uma atenção assim ímpar. Todas nós, escritoras, eu acredito que recebemos esse mesmo carinho, que é bastante significativo para a construção de todo o processo da obra, que a gente sabe que requer tempo. Eu gostaria de deixar aqui registrado o meu eterno agradecimento por toda essa atenção. e é um prazer muito grande estar contribuindo com a cultura nacional para a literatura. Eu sou natural da cidade de Poeira, Ceará. Estou formada em Letras, Direitos, mestrando em Psicologia, doutorando em Psicologia. Tenho participação em diversas antologias, contos sertanejos, contos eróticos, contos infantis, com diversas temáticas e poesias também. E, na obra, eu tenho um poema que é a Irene, é uma homenagem à Irene, que é uma mulher do interior de Santa Citéria, que denunciou o Brasil na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em 1999, e, em 2006, veio a condenação do Brasil como um país violador dos direitos humanos, em 2006. E aí foi em homenagem a essa grande mulher que eu escrevi esse poema para a coletânea, essa belíssima coletânea, Mulher, Sexo e Posta. O título é Irene. A cor que ela foi fazer justiça pela morte do irmão, sem petição, encarou os doutores da lei, denunciou a injustiça do manicômio, que não mais foram cometidas. Irene caiu em si, condenou o Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Não solicite que Irene pare, ou que venha se calar sobre morte psiquiátrica. Não peça isso. Ela mostrou-se como mulher forte. Lutou, revelou-se, revelou o encoberto, condenou, triunfou, Irene. Irene, linda, linda. Obrigada, meninas. Tá cortando. Deu para ouvir agora? Voltou? Voltou? Agora sim. Agora sim. Então, eu estou com uma nova coletânea aqui, que é a gratidão, que já estou anunciando. Quem quiser se inscrever, entre em contato comigo. Muito obrigada, minha querida Vânia Fonte, por a gente estar aqui conhecendo, a sua participação. Eu vou passar um pouquinho aqui para a Vilma Jane. Vilma Jane, sua mãe é marido, sou povo Ferreira, não é? Isso, é. O poema dela é Desabarco. Eu vou ler o poema da sua mãe. Tá, tá ótimo. Por consequência da vida, não tive liberdade de sair à procura da minha felicidade. Não obtive ajudar, não houve oportunidade. A história é muito longe, nem sei por onde começar. Minha ajuda vem de Deus e o povo do lugar. Não vai ser fácil chegar onde eu possa caminhar. Quem sabe, dia, eu consiga sequer outra direção. Pegar a minha viola e toar uma canção. Ser poeta, canta verso para toda população. O que você achou de ouvir o poema da sua mãe? Achei lindo, lindo. Nossa, que emoção ouvir o poema da minha mãe. Ela é maravilhosa. Ela já tem antologias também, né? Sua mãe é uma linda. Ela participou. Essa é a segunda antologia dela. Aliás, a terceira já. Que maravilha. Ela tem dois em Recife, que é... E aí eu falei, vamos lá, minha mãe. Ela disse, ah, quero sim. Então, vamos, que a senhora vai gostar. Mas assim, hoje ela não está aqui comigo, mas... Que maravilha. Conhecer sua mãe. Eu estava olhando, pesquisando a rede dela. Aham. Tá, mas aí no próximo domingo, eu vou ver se eu consigo estar com ela. Aí eu vou entrar com ela na live. Tá bom? No lançamento ela vai estar, né? Que ainda não é o lançamento. Hoje é a apresentação. É isso. No lançamento eu vou fazer tudo para trazê-la para cá, para a gente poder apresentá-la, né? E ela lê o poema dela. Você vai gostar. Ela é um anjinho, é um doce. Sim. A minha mãe é fantástica. Eu vou pedir a você para dar suas redes. Se você quiser, depois eu vou passar para a Bonnie. Quero que vocês me falam como tem a minha imagem aí também para vocês. Tá, sua imagem está boa. Então, eu tenho dois livros solos, né? Um é O Espelho, que foi lançado em 1900 e... Não, em 2019. E tem o Momentos da Alma em Poesia. Esse Momentos da Alma em Poesia, vocês podem, qualquer pessoa pode encontrar no Clube dos Autores, Mercado Livres e também em outras plataformas também. Lá no... Quando você entra no...